Estou sozinho e o coração partiu Ainda sinto a dor daquele Deus Vejo como um pássaro ferido Sentindo a falta dos carinhos seus Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Eu que sonhava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o seu amor me falta no meu coração Nessa vida tudo tem um preço Perder você foi caro e eu paguei Não sei dizer se é isto que eu mereço Só sei que foi você quem mais amei Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o seu amor me falta no meu coração Porque o seu amor me falta no meu coração